Jornal da Manhã. Entrevista. A participação agora oito e quarenta e nove é do prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, prefeito. Olha, eu gostaria primeiramente desejar parabéns ao senhor, o senhor se tornou papai novamente recentemente, conta um pouquinho prefeito, qual que é o nome do seu filho? Bom dia Alana, bom dia Rosana, bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando, eu tava com saudade de tá junto de vocês aqui na Jovem Pan, mas como você disse Alana, foi por um bom motivo, nasceu meu filhinho, Mateuzinho e tem sido uma benção muito grande na nossa vida. Olha, parabéns pro senhor, pra esposa do senhor também, que a família do senhor sempre seja muito repleta aí de plenitude, de muitas felicidades e saúde. Agora sim, vamos falar a respeito da cidade de Salto de Pirapora, começando o prefeito, gostaria que o senhor resumisse aí os trabalhos que o senhor tem feito pelo governo do senhor, depois a da do do forte ciclone que acabou atingindo, castigando aqui a nossa região metropolitana de Sorocaba, quais que são as ações que o senhor tomou pelo seu governo pra atender Salto de Pirapora nas ocorrências a respeito deste assunto? Perfeito, Alana. Os ventos foram muito fortes, né? Em termos de chuva mesmo, eu não sei exatamente quantos milímetros choveu, não foi tanta água assim, mas o vento foi realmente um absurdo, foi muito forte. Nós tivemos vários problemas, assim como os outros municípios e o que dificultou bastante é que em pontos bem distantes, dentro da cidade mesmo, muitas, muitos, como eu não sei a palavra técnica praquilo, mas a chave de vários postes desarmou, né? O disjuntor desarmou. Então, isso dificultou demais o trabalho da CPFL, além deles terem que identificar as árvores caídas, que estavam energizadas, que não podiam ser retiradas, eles ainda tinham que subir pra armar tudo de novo e só aqui em salto de todos os bairros que nós visitamos, nós visitamos mais de dez bairros no final de semana pra entender o tamanho do problema, né? E nós vimos que tinha, a gente teve o caso de algumas árvores caídas, a gente teve muito caso de galho caído na fiação, muito disjuntor desarmado, mas prejuízo real, assim, foi muito pouco, porque graças a Deus, a gente não teve nenhum óbito, a gente não teve nenhum acidente grave, no ano passado foi, quer dizer, no começo desse ano aqui, foi bastante assustador o período das chuvas, porque nós passamos por muitas dificuldades e quando vem um ciclone como esse, passa um filme na cabeça da gente, né? A gente já começa a ficar preocupado com o que pode acontecer, mas graças a Deus, é uma condicionada mais grave. A gente fica muito triste, porque ainda tem bairros aqui em salto de Pirapora que não restabeleceu a energia. Nossa, mais de cem horas, quase uma semana sem energia, prefeito, como é que faz com uma situação dessa? Como é que tá o atendimento aos moradores aí? Porque até o momento, se eles não levaram aí, por exemplo, produto alimentício pra casa de vizinho que já restabeleceu a energia, já perdeu tudo, né? E também fica aí a hipótese de ter queimado o eletrodoméstico, vai ter que recorrer com o protocolo, vai ter que correr pro Procon, né? Acessar o consumidor.gov.br, fazer a reclamação pra ter o seu ressarcimento aí. Exatamente, e o pior de tudo isso é a dificuldade de contato com a CPFL, né? Isso que foi o mais dramático, acho que tanto pra salto de Pirapora, quanto pra toda a região, falo agora, é, porque vi que outros prefeitos passaram por essa dificuldade também, a população nos cobra, mas o serviço não é da prefeitura, a gente não pode nem pôr a mão, ah, sem a autorização da CPFL, então vi que muitos municípios aí passaram bem apertado mesmo diante dessa situação. E no tocante a esses bairros, claro que a gente vai assistir todos eles, a gente tem, já tem dado assistência pros bairros que já tiveram a energia restabelecida também, a gente não vai desassistir ninguém. É dramático, Alana, no final de semana, ainda no domingo, quando a gente estava andando pelos bairros, a gente já encontrava família relatando assim, olha, a gente teve que fazer toda a comida que estava no freezer pra não perder. E às vezes a família é muito humilde, muito simples. E hoje em dia fazer compra de mercado tá caro também a situação, então imagina o desespero de saber que a comida tá ali na geladeira e você precisa usar o quanto antes e é essa situação que fica, né? Muita gente ainda tem um parente que pode trazer na cidade, pode trazer pra um outro colega que mora ali perto e tal, mas tem muita gente que não tem, né? E tem que viver ali da casa dela, da situação dela, não tem ninguém pra fazer favor. Então realmente é muito dramático, eu fico aqui inclusive a minha cobrança pública pra CPFL que restabeleça energia o mais rápido possível no bairro Boa Vista, população do bairro tá sofrendo e a gente tem que a gente tem que respeitar, porque se a conta de luz atrasa nada, já corta uma energia da pessoa, né? Mas na hora de restabelecer fazem isso, deixa uma semana sem. Uma semana sem. Então aumenta uma vergonha. Tá certo, vamos falar um pouquinho a respeito agora das ações do mandato do senhor, tem muita pauta aqui pra gente conversar, o senhor tem trabalhado bastante aí. Pauta reprimida nela. Pauta reprimida, de meses, né? Vamos falar um pouquinho a respeito principalmente, primeiramente de uma visita ilustre que o senhor recebeu, Salto de Pirapora, gostaria de explicar por que Salto de Pirapora, que foi a visita do rei de Angola, ele esteve aí recentemente? Exatamente, recebemos o rei de Angola aqui na semana retrasada, eu não vou saber pronunciar o nome dele, porque é um nome longo, e é africano, então um nome bem difícil de dizer, mas o que eu posso dizer é que o rei é uma pessoa maravilhosa, Angola tem laços históricos, culturais com a nossa cidade por conta do quilombo do Cafundó, então ele, existiu uma profecia, que em determinado momento da história, um rei atravessaria o oceano e viria ao encontro do seu povo aqui, e foi o que aconteceu, o rei veio até Salto de Pirapora, fomos até o Cafundó, preparado uma recepção pra ele, uma cerimônia muito bacana, realmente foi um momento assim, de resgate histórico e cultural da população do quilombo, nós que não somos quilombolas, não somos descendentes de quilombolas, mas que estávamos ali assistindo, tinha várias pessoas, centenas de pessoas assistindo, nós nos emocionamos de ver a cerimônia, foi muito, realmente foi muito bacana, e foi uma honra, né Alana, receber um rei em Salto de Pirapora, já foi pro meu currículo isso aí, porque receber um rei não é pra qualquer um, né? Imagino, como é que a gestão de receber um rei, porque eu imagino que seja uma visita ilustríssima, ele vem aí acompanhado, né, de todos os seus súditos e tudo mais, quem trabalha com ele, nem sei como é que me expressar pra receber um rei, como é que foi essa recepção com ele? A gente não é preparado, né, nem com, a gente não sabe nem como fazer o tratamento adequado, por exemplo, não podia apertar a mão dele, tinha que cumprimentar só com o movimento da cabeça, assim, enfim, tem vários protocolos, mas o pessoal lá mesmo, o pessoal foi ensinando a gente, a comitiva do rei, uma comitiva bem enxuta, não tinha aquelas, é, frescura, não tinha tanta pompa, o rei é um cara bem humilde, assim, bem simples, pessoa que não faz questão de manter aquela distância da população, sabe? Faz questão de estar próximo, então uma pessoa que se mostra bastante acessível, apesar, né, ser descendente aí de uma linhagem real. Legal, bacana, olha, nós estamos aí pra reta final do ano e eu percebo que o senhor está com bastante agenda de inaugurações, nós temos a Casa da Juventude, também a Praça Dito Telefone, a Rota Cicloturística da Fazendia, que eu acho que é de extrema importância, fenomenal, porque a gente sabe como temos ciclistas que visitam a região de Salto de Pirapora, aqui mesmo em Sorocaba, eu estava até conversando com o comendador Hermes Elias de Moura ontem, aqui em off, no Jornal da Manhã, como o ciclismo, ele tem ganhado cada vez mais adeptos aqui na nossa região, inclusive que faz com que eles visitem cidades vizinhas, Salto de Pirapora é uma delas, resume pra gente agora essa agenda de inaugurações que teremos em Salto de Pirapora, prefeito? Perfeito, Alana, a Casa da Juventude nós já inauguramos, tá? A Casa da Juventude foi inaugurada, foi um sucesso total, inauguração, e está sendo um sucesso todos os cursos que nós estamos ministrando lá, a Casa da Juventude, ela vai servir como um espaço de referência pros jovens, onde a gente vai ofertar lá cursos qualificatórios, cursos profissionalizantes, pra preparar o jovem que tá saindo da escola pro mercado de trabalho. Então o espaço ficou muito bacana, isso nasceu a partir de uma parceria com o governo do estado, o nosso deputado Vitor Lipe nos ajudou com uma emenda pra comprar todo o equipamento e a mobília da Casa da Juventude, então o espaço ficou muito bacana e já tá sendo muito bem aproveitado pelos jovens de Salto de Pirapora. Nós inauguramos também a Praça de Telefone, que é uma praça que pra nós, ela tem uma importância muito grande, porque quando nós assumimos o local onde ela foi construída, era um depósito de entulho, um lixão, era onde a população de vários bairros via pra jogar bicho morto, então era realmente um caos ali, era um lixão, a céu aberto. E quando a gente assumiu o mandato, a população daquela região, Jardim Maria Clara, Jardim Teixeira, o pessoal reclamava demais disso pra nós. E eu me comprometi com eles que a gente faria ali uma intervenção, faria ou uma praça, ou uma pista de caminhada, uma quadra, um campo, alguma coisa que a gente ia fazer. E no final das contas, deu pra fazer tudo. Deu pra fazer uma praça bem gostosa. Por que que esse nome dito telefone, é curioso esse nome dito telefone, por que o nome da praça? Ah, na verdade, ele, o nome do senhor Benedito, é Benedito Vieira, acho que da Silva, se eu não estiver enganado. E o apelido dele é dito telefone. Ele é uma pessoa que foi uma pessoa muito querida aqui na nossa cidade. Quem conhece a geografia de salto sabe que a gente se desenvolveu em três eixos, né? Região central, região do ABC e região do campo largo. E aqui na região do campo largo só ele tinha telefone, bem antigamente. Então, daí o apelido dito telefone, ele emprestava pra todo mundo, uma pessoa que sempre foi muito caridosa, sempre se preocupou bastante com com as pessoas que viviam perto dele, com a família dele. Então, por ser uma pessoa muito querida, a gente resolveu homenageá-lo. Isso aí é bonito a homenagem pra ele continuar na cidade também, relembrar com carinho da imagem dele então, né? Que bacana essa história, prefeito, curiosa. Agora vamos falar sobre a rota cicloturística da Fazendinha, como é que ficou? Tá bonito lá? Tá bem legal, na verdade, quem estabeleceu essa rota não fomos nós, né? Quem estabeleceu essa rota foram os próprios ciclistas, porque como você bem falou, no momento da pandemia, um dos esportes que mais evoluiu, que mais fez progresso foi o ciclismo. As pessoas partiram forte pro ramo da bike e ficou, né? O pessoal gostou e ficou. Como nós temos a ciclovia que vem de Sorocaba, é, inteirinha, né? Faz estrada inteirinha de Sorocaba até Salto, isso facilita demais pro pessoal vir pra cá. E, e as pessoas, o público de Sorocaba, o público daqui de Salto, Araçoiaba da Serra, o pessoal começou a desbravar Salto de Pirapora. E os ciclistas começaram a tomar essas rotas. Então, é, esse, esse trecho onde nós estabelecemos como ciclorota, na verdade, quem determinou foram os próprios ciclistas, porque é uma estrada gostosa, é totalmente arborizada, tem as paradas certas pra, ah, tomar uma água, pra descansar, pra trocar a câmera do pneu, enfim, tem, eh, tem uma estrutura adequada de suporte aos ciclistas. Então, nós fizemos aqui internamente um trabalho voltado com a Secretaria de Turismo, pra que nós pudéssemos estruturar melhor esses pontos de apoio, pra que eles tenham o que ofertar pros ciclistas, pra que, de fato, a gente possa, eh, cimentar mesmo essas rotas, restabelecê-las no mapa turístico da nossa cidade, no mapa turístico do estado, mostrar que aqui em Salto de Pirapora, nós temos rotas muito boas de se fazer de bike. E com isso, atrair mais turistas, pra que fomentem a economia da nossa cidade. Então, fica aqui a dica da Jovem Pan Sorocaba, você ciclista, você que anda, gosta de praticar, eh, esse esporte aqui, essa modalidade, usar sua bike pra passear nos fins de semana, tem a rota cicloturística da Fazendinha, um bom proveito aí que você pode parar também pra descansar. Sim. Nesse domingo aqui, nós vamos ter a inauguração dela, né? Eh, é um vai ser um grande encontrão. Então, vamos convocar todos os ciclistas aí, que horas que vai ser? Vai ser bem de manhãzinha, eu acho que às nove, oito horas, tá marcado pras oito horas e vai ser muito legal, a gente tá com uma expectativa aí de pelo menos quinhentos ciclistas. Legal, bacana, então vamos aqui convocar todos os ciclistas da região pra participarem desse encontro, a partir das oito horas da manhã, ciclista já costuma acordar cedinho, né, prefeito? É, é verdade. A partir das seis da manhã já deve ter gente lá. Vou postar as informações do meu Instagram também pra todos que quiserem participar. Qual Instagram? Eu vou publicar lá. Matheus Marum. Matheus Marum, então acessando o Instagram Matheus Marum, prefeito de Salto de Pirapora, você ciclista vai ter todas as informações aí pra participar dessa inauguração da rota cicloturística da fazendinha. Prefeito, vamos passar agora pra área da saúde, tem a descentralização da farmácia municipal, algo muito importante de ser feito pra pra o morador de Salto de Pirapora ter um acesso mais facilitado aí, ele que precisa eh ir até a farmácia municipal, como é que vai funcionar? Esse era um compromisso que eu tinha assumido com a população em campanha, Lana. Na gestão passada foi eh foi tirada todas as farmácias das unidades de saúde e foi centralizado tudo num lugar só. Isso gerou um caos na cidade. Muitas filas dificultou o acesso das pessoas aos medicamentos, pessoas que moram nos bairros mais afastados tinham que se deslocar até o centro da cidade pra retirar o medicamento e eu assumi o compromisso com a população que nós faríamos a descentralização. Então foi uma vitória eh poder começar essa descentralização com um ponto aqui na unidade de saúde do do Campo Largo e nós vamos passar também a nossa próxima inauguração de farmácia vai ser no Jardim Paulistano. Então nós vamos permanecer com essas três farmácias, né? né? Região central, Paulistano e Campo Largo que nós vamos poder já deixar muito mais acessível essa distribuição de medicamento pra população da nossa cidade. Ah certo, trazer essa facilidade faz muita diferença pro morador de Salto de Pirapora com certeza, prefeito, algum destaque? Sim. Detalhe, detalhe importante, né? Como a gente tem aqui o serviço de atendimento domiciliar, que é o médico, o enfermeiro que vai na casa fazer a visita, né? Pros pros acamados principalmente, esses acamados que nós temos dentro dos nossos cadastros, eles não vão mais precisar se deslocar até as farmácias, porque nós vamos fazer entrega a domicílio do medicamento pra ele. Ah, que bacana. Então a gente tá pensando realmente no conforto das pessoas que mais precisam. Bacana, prefeito, algo mais a ser destacado hoje, o que que o senhor tem pra falar pra gente aí de novidade? Olha, tá chegando uma época muito especial, época de Natal, né? Hoje a gente já tá no dia nove de novembro, vai ter alguma ação especial de Natal pro pra Salto de Pirapora, pro pessoal passear de repente, uma decoração bonita na prefeitura, o que que o senhor pretende fazer aí de ação de Natal? Tem sim, no ano passado nós já fizemos o Natal Luz, foi o primeiro Natal Luz da história de Salto de Pirapora, nunca tinha tido, a população ficou radiante, todo mundo muito feliz, muito orgulhoso da nossa cidade e não teria como ser diferente, desse ano nós vamos fazer outra vez e tenho certeza que vai ser um sucesso, quem não teve a oportunidade de vir conhecer o nosso Natal Cultural, esse ano vem, porque é muito legal, a gente tem várias apresentações artísticas, no ano passado, segundo levantamento que me apresentaram aqui da Secretaria de Cultura, passaram mais de vinte mil pessoas no nosso Natal Cultural, então deixo aqui o convite a todos que queiram participar, acompanhar, se divertir no nosso Natal Cultural esse ano, no dia dez de dezembro, dia dez de dezembro começa. Tá certo, daqui um mês, exato, então, prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, participando conosco do Jornal da Manhã, é um prazer ter você, o senhor, de volta aqui no jornal pra atualizar o morador daqui na região, do município Salto de Pirapora, a respeito das ações do seu governo, parabéns novamente pelo Matheusinho aí, uma família bonita que o senhor está compondo, realmente parabéns, e o senhor está de volta aqui na próxima quinta-feira, então, pra nos atualizar a respeito do Natal também, das próximas ações do governo, né? Vamos nos falar bastante aqui, que o senhor ficou muito distante, muito afastado do jornal, então, queremos a sua presença de novo aqui todas as quinta-feiras, todas as quintas. Tô de volta, pode ficar tranquilo. Pra nos atualizar. Obrigada, viu, prefeito, bom trabalho. Valeu, Alana, obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço a todos. Agora nove e oito, mais uma pausa para apreciarmos o Café do Excélsio, já já voltamos.